Saudade 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 Estou sentindo Saudade Daquele alguém Mas isto é um segredo Não conto para ninguém Se amar alguém Proibido Por pecado eu já peguei Só sei que é muito gostoso Amar em segredo Meu bem O beijo fica mais doce O abraço mais apertado Seu corpo fica Mais quente Sentindo o corpo meu Por isso é que não digo O teu nome Pra ninguém Nem que tenha Que sofrer Os piores castigos Meu bem Amar escondido é bom Isto é pura verdade Quanto mais sou escondido Mais temos felicidade Que sofrer Que sofrer Que sofrer Legenda Adriana Zanotto